A grande cereja do bolo do autofaturamento na prestação de serviço de regularização fundiária é você entender a sopa de letrinhas e você mostrar para o seu cliente que você está por dentro, que você domina com tranquilidade essa sopa de letrinhas do Cadastro Territorial Rural. Então, alguns anos atrás, quando a gente pensou em fazer o Combo Rural, quando a gente se jogou de cabeça nesse pacote completo de regularização fundiária, a gente lidou diretamente com esse pacote, com essa sopa de letrinhas e a gente viu essa dificuldade. Há alguns anos de estudo e de experiência, a gente domina, de fato, essa sopa de letrinhas e a gente sabe que um grande passo do sucesso na prestação de serviço da regularização fundiária é você dominar essa sopa de letrinhas. Então, você que está ao vivo com a gente, presta atenção, porque hoje a gente vai... A parte do ITR, ela é tocante, ela tem um forte impacto nessas sopa de letrinhas. Então, hoje é o dia de você entender essa aula gratuita que vai estar sendo para você, seja você ao vivo ou seja você no replay. Hoje a gente vai ter uma grande oportunidade de saber e desvendar muitas partes dessas sopa de letrinhas. Tchau, tchau.